Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe, seu corretor do Brasil. Meu caro, que mansão espetacular. Uma casa, gente, de tirar o fôlego. Uma casa, gente, uma obra de arte da arquitetura gaúcha, gente. Aqui em Gramado, no condomínio Aspen Mouten. Eu quero te mostrar essa casa de 631 metros de área construída. 800 metros de terreno. São 4 suítes, subsolo, suíte master com banheiro. Você vai se apaixonar por essa casa, cada detalhe que ela tem. Ela tem uma piscina com borda infinita, gente, com vista para a serra aqui. E eu quero que você venha comigo conhecer essa mansão que nós separamos para você aqui no Aspen Mouten, em Gramado, na Serra Gaúcha. Vamos lá? Obre anyas nós temos que fazer isso aqui no Aspen Mouten. Um para o Brasil que dê 1,5-789. São 1,5-789. São 2,5-789. São 3,5-989. São 1,5-689. São 1,5-889. São 2,5-889. São 2,5-889. São 2,5-889. São 3,5-889. A CIDADE NO BRASIL Olha só gente, aqui na entrada da casa você já viu que a fachada dela é imponente, parece que está entrando num castelo né, olha só gente, olha que lindo isso daqui, a casa dessa aqui maravilhosa meu caro, é uma casa diferenciada, ela tem uma arquitetura estilo neoclássica, mas também tem detalhes contemporâneos, como por exemplo, essas aberturas são de PVC meu caro, olha só, abertura de PVC, vidro duplo, ferro fundido, para dar aquele charme de neoclássico né, tirando as colunas aqui gente, olha o detalhe, olha só, sensacional essa casa, O dia hoje está um pouco nublado, pode ser que chova, mas que eu consiga trazer você para dentro dessa mansão maravilhosa, eu vou encostar a porta aqui gente, só para não dar barulho aqui, olha só gente, Ali tem uma janela fixa de vidro, aqui a porta tá gente, olha só, PVC completa, vidro duplo, abre as duas se você quiser, do outro lado aqui tem mais uma janela fixa de vidro duplo também, e olha só a sensação, a imagem de quem entra na casa, Vai dizer, se você não está entrando num castelo, de frente a uma escada linda dessa aqui, maravilhosa, revestida em granito, com ferro fundido, meu caro, que mansão espetacular, Aqui gente, olha só o detalhe do ferro fundido ó, eu vou te mostrar lá em cima, a vista que tem lá, é maravilhosa, imagina essa casa aqui imobiliada e decorada, Ela é toda rebaixada em gesso tá gente, ela tem piso porcelanato um por um, polido tá, junta seca, porcelanato aqui, acho que é o Carrara tá, rodapé de PVC de 15 centímetros, Aqui mais uma sala, aqui é uma sala de espera na verdade né, olha que linda gente ó, aqui também abertura em PVC, vidro duplo, aqui abre tudo, todas as aberturas tem tela mosqueteira né, Aqui minha direita é o lavabo, vem cá, vou te mostrar, olha que lavabo gente, lindo, maravilhoso, olha o detalhe aqui das cubas gente, a torneira, olha só, torneira dourada, a cuba também, armário também, Isso aqui gente ó, é o revestimento tá, parece que aqui indivíduo o espelhinho, mas não é, olha o espelhão aí gente, olha que lindo ó, que casa maravilhosa meu cara, Essa casa aqui no condomínio Aspen, é uma das casas mais diferenciadas que eu já entrei, ali uma suíte terra, eu já vou te mostrar, vem cá, olha só, passando por debaixo da escada agora, Marque não deu azar, vamos vender essa casa né, ah, só Jesus pra fazer a gente vender né, só a graça, gente, aqui é a suíte terra, suíte do vovô, o piso é laminado, Olha gente, a vista que você tem aqui pra, não era o cara, esse daqui é os, é as caizucas que a gente fala né, deixa eu ver se consigo abrir aqui pra eu te mostrar, Vamos abrir esse outro aqui ó, ó, telinha mosqueteira, que lindas essas caizucas aqui gente ó, essas árvores, esses pinheirinhos, Você colocar a luzinha pro Natal agora, vai ficar maravilhoso, as crianças correndo no pátio, Fechou a abertura de PVC, aqui tá o radiador da calefação, espera pra ar-condicionado split, E esse aqui, é o banheiro da primeira suíte. Agora eu quero te mostrar, o living da casa, a sala da casa, você pode vir comigo, olha só que lindo gente, Olha o tamanho desse living. Gente, nós temos aqui, mais de 100 metros de área social e living gente, olha o pé direito aqui dessa casa, Olha a casa que maravilhosa gente, lareira aqui gente, ela é revestida com granito também, tá? Olha só a altura que tem, olha o vitrull, tipo um vitrull né, as janelinhas que tem do lado aqui, Olha que bacana, e essas aqui você pode abrir ó, olha só, pode estar abrindo essa e a do lado também. Linda demais meu cara, linda, 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 uma obra de arte essa casa aqui, E com certeza, por ela ser diferente, ser arquitetura neoclássica, hoje o neoclássico tá na moda né gente? Ó, ali a cozinha, eu vou te mostrar a cozinha aqui, vem cá, olha o tamanho dessa cozinha, A gente tem uma churrasqueira aqui, linda, maravilhosa, espaçosa, dá pra você colocar a churrasqueira elétrica, Dá pra colocar a chapa, tem espera, tem tudo aqui, Aqui na cozinha gente, olha quantos pontos de luz, a gente tem lá, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 18, 19, Pra você colocar os seus armários embutidos, colocar LED por baixo, por cima, por tudo que é lado aqui, Ali tem espera pra água, aqui tem uma espera pra uma ilha a gás gente, ó, Pra você colocar o seu, a sua ilha de granito aqui, o coquetop, E aqui você pode colocar as pias gente, ó, olha que bacana, Muito espaço nessa cozinha maravilhosa aqui, E aqui meu cara, a direita, a gente desce pro subsolo, Eu já vou lá te mostrar, eu quero te mostrar agora, O pátio da casa aqui nos fundos, que maravilhoso, Que é sensacional gente, olha só esse pé direito lindo, da casa, Maravilhoso né, olha lá a escada gente, ó, A escada não né, ali o ferro fundido, os coimões ali né, Espera pra split também, olha os detalhes aqui gente, Todas as lâmpadas encróicas, ó, Abertura de PVC, A porta bateu lá, Abertura de PVC aqui gente, Aqui a gente tem um pátio lindíssimo, Maravilhoso meu cara, Uma piscina com borda infinita, Aqui a gente tem gente, ó essa pedra aqui, tá, É uma pedra, a gente chama, alguns chamos né, De solário, outros chamos, Outros chamam essa pedra, De, Escapou o nome, Mas, a função dessa pedra aqui, Ela não esquenta, Quando você pisa de pé descalço aqui, O sol, entendeu, Olha só que piscina linda gente, ó, Olha a cor dessas pastilhas verdes, Maravilhosa, Essa piscina tem uma borda infinita linda, Você pega a vista para as araucárias aqui, Aí lá vem chuva, ó, Bem provavelmente que lá vem chuva, Deixa eu te mostrar aqui gente, Aqui do canto do terreno, ó, Aqui a gente tem mais um espaço aqui gente, Que foi colocado, Essas lajotas aqui ó, Que você pode fazer um espaço, Uma lareira, Pode ser feito um lounge, Pode tomar banho de sol, Mas só você toma aqui no solar, Tem os espreguiçadeiros ali né, Mas olha que linda a vista aqui, Dos fundos da casa gente, Ali tem uma sacada, Um terraço que interage com as duas suítes, Que eu quero te mostrar, Daqui um pouquinho mais, E o terreno, Ele é bem alto gente, Olha só, Linda né, Chega aqui perto da, Da piscina para você ver, Olha só, Olha o barulhinho, Que casa maravilhosa gente, Vale a pena cada detalhe, Dessa casa aqui, Olha só aqui gente, Olha que pilar aqui gente, As colunas, E ela tem iluminação, Por toda a volta da casa gente, Ali tem uma iluminação, Lá em cima, Lá em cima das janelas, Das portas janelas também tem, E agora eu quero, Eu quero te mostrar então, A parte de cima, Da casa, E depois, Na verdade eu quero te mostrar, O subsolo agora, Você vem comigo, Vou te mostrar o subsolo, Você vai se surpreender, O que tem lá, Minha gente, É algo sensacional, Vamos lá conhecer então, Olha só, Então a gente, A gente acessa aqui, A gente vai dar entrada, No subsolo aqui da casa, Olha só gente, A geladeira, A cozinha, Vão ser colocadas aqui na casa, Tá bom? Na descrição, Aqui embaixo, Vai estar tudo certinho, O que que vai compor a casa, No preço de venda dela, Aliás, Eu nem falei o preço, Isso é a melhor parte, E o melhor sempre fica para o final, Gente, Tem toda a descrição, Preço, Tudo certinho aqui embaixo, Na descrição, Tá? Olha só, Aqui é a garagem, Portão, Estilo americano, Você aperta, Ele sobe, Meu colega até apertou, Controle, Tá com o bolso dele ali, Mas vai estar aqui, Quando você vem, Tá? Então o carro vem por aqui, Deixa eu te mostrar, O carro vem por aqui, Olha só, O carro vem por aqui, Você desce aqui, É uma rampa suave, Não é íngreme, Dá para você vir com o seu Porsche, Com a sua Mercedes, Sua BMW, Que não vai bater no chão, Aí você entra aqui, Aqui gente, Americano, Porque ela sobe para cima, Tá? Essa porta da garagem, Ali gente, Tem quatro portas, Que é tipo um depósito, Assim, Onde tem o bóler, O junker, D'água quente, Tá? Sistema aqui, De máquina, Da casa, Deixa eu abrir, Para mostrar para você, Não tem muita coisa, Muito bonita aqui, Mas está tudo instaladinho, Tudo prontinho, Tudo em ordem, Revisado, Prontinho, Para você vir, Usar, A sua casa, Aqui é um piso porcelanato, Que imita cimento queimado, Tá gente? Um piso acetinado, Rodapé também, É com o mesmo piso, De 15 centímetros, Aqui a gente tem um banheiro auxiliar, Um banheiro de serviço, Muito bom também, Bem espaçoso, Bonito, Deixa eu ver o agás, Aqui daria para fazer, Um home office, Uma suíte, Algo assim, Mas, Olha só o detalhe, Nós temos espera aqui, De pias, Aliás, Duas, Mais uma aqui, Três, Uma mega área de serviço, Daria para fazer, Olha o tamanho disso aqui, Olha quantos pontos de tomada, Abertura pvc, Rebaixamento em gesso, Também gente, Top né? Agora aqui, Tem mais um espaço aqui, Olha o tamanho disso aqui, Dá para fazer um baile aqui embaixo, Olha só o tamanho, Agora aqui, Tem mais uma peça aqui gente, E aqui dá para você, Fazer uma sala de jogos, Dá para colocar, A mesa de bilhar, Dá para fazer uma sala de game, Uma sala de cinema, Tem tudo que você precisa aqui, Aliás, Tem uma espera para um chuveirinho ali, Gente, Olha, Diferente né? Sei lá, Uma sauna aqui, Dá para fazer também, Tem espera elétrica e hidráulica, Toda rebaixada em gesso, Essa aqui é a parte do subsolo da casa, Gigante tá gente? Aqui embaixo na descrição, Tem o tamanho certinho, De cada pavimento da casa, E agora, Eu quero que você venha comigo, Nós vamos subir lá em cima, Para ver as três suítes lindíssimas, Maravilhosa, Que eu separei para você ver, Dessa casa extraordinária, Vem comigo, Olha gente, Eu estou aqui na frente, Dessa escada maravilhosa, Me teletransporte para cá, Esse é um detalhe, Só da cinematografia, Olha que escada linda gente, Maravilhosa essa escada aqui, Toda de ferro fundido gente, Detalhe neoclássico, Maravilhoso aqui, Revestido com um mármore, Acho que esse aqui é um mármore, Nem sei qual que é esse aqui gente, Alguém sabe o nome desse mármore aqui, Pode me dizer? Olha que lindo gente, Olha a vista que você tem daqui de cima, Uma mansão né gente, Aqui, A gente tem a primeira suíte, Seja bem vindo, Então a primeira suíte aqui de cima, Banheiro lindo, Maravilhoso, O box já instalado com vidro, Aliás, Esse box é o que vai até o teto, Bacana né, Vocês tem que ver o cheirinho de bom, Que está isso aqui cara, Sério mesmo, Eu acho que é esse aqui o segredo, O banheiro aqui gente, Ele tem o radiador, Para aquecedor, Aquecimento também tá, E aqui, É a suíte, De trás da casa, São duas aqui viradas para o terraço, Eu vou te mostrar essa aqui, E a outra do lado, Olha os detalhes gente, Aqui que é a cama, Tem até tomada de 6 volts, Para você carregar seu celular direto, Deixa eu ver o hotel ali, Deixa eu ver o hotel aqui, A cama vai aqui, Guarda a roupa lá, Espera que o televisor tá aqui, Olha que lindo né, Aqui tem o radiador, Para você esquentar né, Seu quarto no inverno, Gente, Agora é praticamente verão, Tá com um pouco calor, Mas no inverno, Faz muito frio aqui na serra, E agora sim gente, Olha só que lindo, Esse terraço aqui, Olha o canto dos pássaros, A vista para as araucárias, A vista que você tem para as araucárias, Olha o vale lá atrás, Deixa eu ver se eu consigo, Puxar aqui, Olha que legal o vale lá gente, Que lugar que traz paz né, Lindo demais essas araucárias, Eu chamo as araucárias aqui na serra, São as rainhas aqui, Lindas né, Essa é a vista que você tem, Com um pouquinho de zoom é claro, Ai ai meu cara, Olha só gente, Então aqui tem um terraço lindo, Maravilhoso, Que, Ele na verdade, Ele não acessa outro quarto, Ali uma porta janela, Vamos ver o que eu vou te mostrar, Ali na verdade, É uma janela fixa, Que dá luminosidade aqui, Para o pé direito, Da casa, Olha se eu consigo te mostrar, Olha, Achei que era as duas suítes para cá, Mas não é, E olha a vista que você tem aqui de cima, Do seu pátio, Gente, Essa casa a proprietária estuda propostas, Estuda receber imóvel aqui, Tá gente, No gramado, Comparte pagamento, Inclusive até aqui no Aspen também, Isso aqui tem uma casa, Que é da um up, Ela estuda propostas, Tá bom? E o valor, Daqui um pouquinho eu falo, Para você ver com pressa, Está na descrição, Olha só gente, Aqui então é a segunda suíte, Olha que linda, Maravilhosa, Também piso iluminado, Ali vai a cama, Chave hotel, A chavezinha ali, Para o seu, Carregar seu celular USB, Televisor vai lá, Espera para split, Radiador já está aqui, A porta de PVC, E olha que lindo, Esse banheiro gente, Olha os detalhes, Olha só, Como é que pode uma casa neoclássica, Ter um detalhe, Tão moderno assim gente, A arquitetura então, Contemporânea gente, Que mistura o novo, Com o que é clássico né, Não é o que é velho, O que é clássico, Os veinhos são clássicos então, Exatamente, Olha só, Essa cuba aqui gente linda, Torneira ouro rosê, Maravilhosa, Até lixeirinha gente, Combinando ó, Com os detalhes aqui do box, Lindíssimo, Esse banheiro, Uma banheira de imersão, E um nicho aqui gente ó, Isso aqui é porcelanataria, E um nicho aqui, Maravilhoso, E agora sim, Você está pronto, Para entrar na suíte, Dessa mansão, Aqui no Aspen Mouto em Gramado, Gente, Se você tem interesse, Em conhecer, Uma casa, Uma maravilhosa, Igual essa daqui, Ou se você, Tem um imóvel, A venda aqui, Quer deixar a venda conosco, O contato está aqui embaixo, Se você quiser vir conhecer, E quer que a gente te busque no aeroporto, Só chamar a gente, Que a gente vai, Com o maior prazer, Buscar você, Para conhecer os imóveis, Aqui da Serra Gaúcha, Tá bom? Agora vamos conhecer a suíte, Vem cá, Olha só, Olha só gente, Antes de entrar na suíte ali, Olha o detalhe, Desse corrimão de ferro fundido, Da escada, Olha que escada linda, Maravilhosa gente, Se você bota um lustre ali, Em cima da escada, Você está entrando, Num castelo maravilhoso, Você vai se sentir, Uma princesa, Um príncipe, Então tá gente, Bem-vindo então, A sua suíte, Master, Aqui, Na Serra Gaúcha, Esse daqui gente, Olha só, Aqui tem um, Um termostatozinho, Esse aqui tem piso aquecido, Essa suíte tá, Mais a calefação também, Se eu tiver errado, Tá na descrição, Mas com certeza é isso tá, Aquele aparelhinho, É da, Do piso aquecido, Olha só, Virei aqui para trás de mim, Aqui tem um mega close gente, Olha o tamanho disso aqui gente, Vai armários ali, Você pode mandar fazer, Aqui então tem, Um aquecedor, Você pode colocar um banquinho aqui, Pode fazer, O que é somente, Imaginar, Olha só gente, As luminárias, Espera para o condicionado split, Isso aqui tem uma espera, Com cortineira, Pode colocar uma cortineira elétrica, Fica essa espera aqui, Olha só gente, O detalhe do rebaixamento, Das sancas, Né, Nos cantinhos, Né, Aqui também tem espera, Aqui também tem uma janela, De PVC, Olha que vista linda, Que você tem, Tem uma obra aqui do lado gente, Mas logo logo, Está acabando já, E é de proprietário morador, Aqui gente, Olha só que top, A gente tem, Um mega quarto, Um bastante iluminação natural, Tem aquele vidro fixo ali, Também dá para botar a cortina, Tem essa porta janela, Que acessa a sacada, E mais esse vidro fixo aqui, Quero te mostrar o banheiro agora gente, Vem cá, Olha só, Que banheiro mais top gente, Uma banheira de imersão, Box aqui gente, Para o casal, Olha o detalhezinho, Dourado isso aqui gente, Olha os detalhes, Douradinho gente, Desse box, Lindo né, Aqui tem uma abertura, Olha só que top, Isso aqui gente, Está tomando banho aqui ó, Você pode estar tomando um banho aqui, Lindo, Maravilhoso, Ainda pode abrir a janela, Se quiser, Vou deixar a legenda, Para vocês, Tá bom, Olha só gente, Tem que dar vontade, De terminar esse vídeo né, Aqui uma banheira de imersão, Lindíssima, Aqui então, A gente tem duas cubas também, Cuba do casal, Espelho, Olha que legal gente, Isso aqui, Parece uma varinha mágica, Lindo esse espelhão aqui, E agora eu quero finalizar o vídeo, Aqui na sacada gente, Olha só, Olha que top isso aqui, Vem cá, Linda, 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 Linda gente, Olha só, Meu caro, O vídeo era isso aqui, Quero te agradecer, Se você viu até o final, Tá bom gente, Deus abençoe o seu dia, Sua semana, Te dê muita saúde, Muita paz, E se você tem interesse, Nosso contato está aqui embaixo, Chame a gente, E vem conhecer, Essa mansão, Incrível, Aqui na Serra Goste, Um abraço gente, Até o próximo vídeo, E tchau, Até mais. Tchau.